Essa dama vai me matar Pouco a pouco estou a falecer Pois ela está a me maltrata Mas mesmo se ela não quer saber Sei Dark King, estraga de flow Cantando por amor, sentindo muita dor Mas quem vai nos consolar? Seu consolador também está a sofrer por amor Lógico move o povo E as quem anda lá vão ver que sabe bem Car eles estão lá, diz uma canada Obrigado, bebe Eu vou morrer por causa de você, bebe Meu amor me faz sofrer Eu vou morrer por causa de você, bebe Bebe Seu te plair, refaz a moi Partilhe a minha vida, partilhe meu coração Se que eu me souviar, o que eu fiz para você Eu sou desolete, amor porque Tem a gente que fez comido uma boba Com toda a boba, com toda a boba Com toda a boba, com toda a boba Mas eu tenho que fazer com a boba MENGA NANDIMA QUE NA KOMA YEM MAPUNA YO VE COMUNO DE CHASTE DECEPTIONA SODISTIA NA BANDULA SOFIKU POYA APRICAUSA TETI COSO FICIADO TEU AMORE PABLIA SOFAKO VIENTI MAJMA FIIA MOA FINA TELA KIMAU TSEMA FATUTELA KITULO AMA WA KITULO MA SOTIKA TSE